Uma neta mora no campo, nessa cidade que a gente morava, mais de 350 mil habitantes, toda aquela barulheira de confusão, criada lá, e a Laura nasceu no campo. Então, há uma diferença gritando entre as duas, principalmente sabendo o quê? O Kleber falou aqui sobre a educação dos filhos. Kleber, você tem filhos? Tenho filhos. Aqui o Valdomiro tem netos, né? Mas pode trazer essa experiência pra nós. Você percebeu diferença entre uma criança que é da cidade, a do campo, seus filhos? Eu acredito, na prática, como que a gente pode trabalhar essa questão aí, falando pros nossos ouvintes sobre a educação dos filhos? É melhor? É mais difícil? É mais fácil? O aspecto educacional, como que seria? Eu acredito que, em certos aspectos, é muito melhor. Agora, claro que existem, sim, as suas dificuldades, né? Porque cada criança é de um tipo. Mas, por exemplo, o que eu vejo, o autoestima de uma criança do sítio é totalmente diferente. Uma criança do sítio é uma criança que corre, é uma criança que pula, é uma criança que brinca. Uma criança da cidade é uma criança que joga. Normalmente... A gente fala de uma infância das antigas, né? É, exatamente. Pé na terra, é bicicleta, é pipa, é bolinha... Eu costumo dizer que a criança da cidade é tudo não pode. Mãe, posso ir lá na rua? Não pode. Posso ir tal coisa? Não pode. Por quê? Porque você tem que manter ele dentro do seu quintal. No máximo, ali dentro do seu quintal. E no sítio, normalmente, é quase tudo pode, né? Óbvio que tem as coisas que você não deixa. Mas, ó, posso ir no rio? Pode. Posso fazer tal coisa? Pode. Posso brincar ali no quintal? Posso brincar com terra? Posso subir na árvore? Então, muitas coisas pode. Normalmente, a criança do sítio é uma criança que ela é mais feliz, ela tem uma infância muito melhor. E outra coisa também, que eu acredito que a criança do sítio tem, sem dúvida alguma, e a criança da cidade não tem. Ou, se tem, é muito pouca. É a sensibilidade. Por quê? Porque você tá ali, você mostra uma plantinha, você mostra um animalzinho, a criança vê ali um pintinho pequenininho, vê ali depois um patinho, vê um cachorrinho, um gatinho, um bezerrinho. Então, o que acontece? Você, principalmente você, que quer educar, ensinar os seus filhos nos princípios da verdade presente, da alimentação mais pura, mais saudável, você ensinar, olha, esse bichinho aqui, ele foi feito pra gente amar, não pra gente comer. Então, o sítio te dá muita... Sim, é amplo a oportunidade. E aqui o comentário do Kleber me fez lembrar de um texto, até pesquisei, graças a Deus eu achei, que eu quero compartilhar, que é bem isso mesmo. Ela é um arte no livro Vida no Campo, capítulo 3, ela diz assim, ó. Não há uma família em 100. O que que é não há uma família em 100? Ou seja, não existe nem 1%. É menos que 1. 1 em 100 é menos do que 1%. Não há uma família em 100 que melhore física, mental ou espiritualmente por estar residindo na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem se obter com muito mais facilidade em lugares retirados, onde há campos, montanhas e árvores. Levai vossos filhos para longe das atrações e sons da cidade, longe do ruído dos bondes e dos carros. E ó, que na época dela era charrete. Imagina o que ela falaria hoje de moto com escapamento modificado e ônibus e buzina. E ela conclui assim, ó. E sua mente se tornará mais saudável. Verificar-se-á, ser mais fácil inculcar-lhes, ou seja, inculcar na mente das crianças e no coração a verdade da palavra de Deus. E o último texto ela menciona, enviai os filhos para as escolas situadas na cidade, onde todo o aspecto de tentações está à espera para atraí-los e desmoralizá-los e a tarefa de edificar o caráter será dez vezes mais árdua para os pais e os filhos. Ou seja, é muito mais fácil inculcar um caráter semelhante ao de Deus no campo. Ela está em contato constante com o campo, com as coisas naturais e não com as coisas artificiais. A alimentação vai ser mais saudável, os oito remédios, as brincadeiras, a vida é natural. O ABC da educação é a agricultura, ela vai mexer com a terra, ela vai plantar e vai ver o processo da vida e ali você pode inserir verdades eternas. Olha, eu vou ser testemunha. Quando fizemos a transição, eu e a minha esposa falamos, não vamos ter mais televisão em casa. E foi a melhor coisa da vida. Os meus filhos não têm noção de super-herói, de coisinhas assim, que é o que é mais comum hoje nas cidades em relação às crianças. E a inocência, eles ficam como cordeirinhos soltos, inocentes. Eles brincam de carrinho ou com terra, cantando hinos, cantando hinos, vitória em Cristo. E brincando, eu fico maravilhado. O aspecto físico, a saúde. Então é só benefício para as crianças. Só benefício. Exatamente. A gente vê a diferença, o pastor citou que tem um neto. O Giovanni, quando ele chegou aqui, nós chegamos há oito anos, eles chegaram há sete, quando eles vieram para o campo na época. Ele tinha oito anos, ele vai fazer quinze anos agora. E a mudança no comportamento dele é incrível, nesses sete anos. É praticamente o dobro da idade dele. Então ele muda em tudo, em tudo, inclusive na obediência, no trato com os pais, com os avós e tal. Claro que tem luta, a gente, né, sempre, mas teve uma mudança grande. Agora, uma comparação maravilhosa. Nós temos um filho, que mora no Paraná, tem uma netinha, que tem seis anos, e tem a Laurinha, que é filha da Carol, que tem seis anos também. Então, a Isabela e a Laurinha. Nasceram, questão de duas semanas, eu acho que de diferença, se não me engano, dez, eu não lembro agora. É a mesma idade, não é a diferença. A Isabela, uma neta maior no campo, nessa cidade que a gente morava, mais de 350 mil habitantes, toda aquela barulheira de confusão, criada lá. E a Laura nasceu no campo. Então, há uma diferença gritando entre as duas. Principalmente, sabendo o quê? Na questão da... de... Assimilação? Assimilação, de concentração. Concentração. Porque quando você está no campo, você assiste a televisão, está na cidade, a televisão, joguinhos, não sei o quê, tal, 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 tal. São muitas coisas competindo a sua atenção. Na verdade, ela não é adventista, nosso filho não é adventista, então não tem os mesmos princípios. Então, a questão, por exemplo, a questão da educação, essas distrações, por exemplo, de computador, celular, televisão, nós temos por princípio, por exemplo, não ter nada disso em casa, para os filhos, muito menos para os filhos, então o que acontece? Claro que nós adultos temos, mas as crianças não têm acesso. Então, essa questão da concentração, vai estudar alguma coisa, vai ler um texto, a memorização, é incrível como há uma diferença muito grande. Daí entra também a questão da alimentação também, é claro que eles não são vegetarianos ou estritos como nós somos. Então, a gente vê essa diferença grande, enorme, eu gostaria de ler um texto aqui, de Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 493 e 494, falando sobre as crianças, olha só que interessante, a volta a métodos mais simples, será apreciada pelas crianças e jovens. Como o irmão Kleber falou, eles gostam, como o pastor falou, não, os meus filhos gostaram de sair da televisão, ir brincar ali com o carrinho e tal. Eles querem isso, na verdade, né? É o que acontece, o trabalho no jardim e no campo, será aprazível mudança da fatigante rotina das lições abstratas, a que nunca se deveria limitar sua mente juvenil, olha só. Para a criança nervosa, que acha as lições dos livros exaustivas e difíceis de lembrar, será isso de especial valor. Há saúde e satisfação para ela no estudo da natureza, e as impressões causadas não se lhe apagarão da memória, pois se acharão associadas a objetos que estão continuamente diante de seus olhos. Então você não fica em cima de um livro ali, ah, vendo teoria, nossa, olha o patinho aqui e tal. A Laura tem os patinhos dela, o Giovanni tem os patinhos. De verdade, né? De verdade, eles criaram os patinhos, aqueles patinhos amarelinhos, agora são os patedos, eles chamam de patedo, aí está o patedo, vão alimentar o patedo, e o patedo vai lá para o rio, e eles vão juntos e tal. Quer dizer, isso é maravilhoso, que você vê a criação de Deus ali, não é aquele negócio, olha no livro, o patinho amarelinho, abstrago. E Valdomiro, que notícia maravilhosa essa, é importante você que está nos acompanhando, saber os benefícios para as crianças, para os idosos, para a família, para o casamento. Viaje, juntos avançaremos.